Eu tenho instrumento até chinês. Eu agora mesmo ganhei um instrumento chinês também. Eu tenho 14 instrumentos lá em casa. 14 instrumentos. Então, o engraçado é que eu estava fazendo um show lá no Ceará, em um conterrâneo meu, ele disse, o cara era muito exibido, ele tocava... Como é que tu toca tantos instrumentos e você pega um, pega outro, como é que eu toco? Porque, daí eu falei, ele toca, o cara, tocava 10 instrumentos. Eu, como eu tinha muita intimidade com ele, porque ele conseguia tocar os 10 instrumentos mal. Disposto a... Não, eu disse, não, você... Eu digo, eu toco 7 instrumentos. Ele disse, eu toco 10. Eu digo, bom, uma coisa é você tocar 10 mal e outra coisa é eu tocar 7 bem. ele perde. Obrigado.